Ô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sou eu para dar exemplo de alguma coisa para vocês ensinar? Eu quase analfabeto, né? Para falar alguma coisa que serviria para toda uma nação onde vocês, em uma grande maioria, têm grandes estudos onde eu sou semi-analfabeto. Mas eu tenho minhas ideias que, vez por outra, também são interessantes. Bem interessantes. Exemplo. Cara, vocês lembram desse médico por último agora? Foram vários, mas está na repercussão esse último aí, não é? Que as mulheres iam para a busca de tratamento ou em questão de gravidez, alguma coisa do tipo. Onde o médico, por sua vez, dopava as mulheres, não é? E não vamos entrar em detalhes, não é? As mulheres dopadas e ele fazia o que todos viram nas televisões e nas redes sociais. Olha, gente. Ao meu ver, inocentemente falando, em termos de estudos em comparação à maioria de vocês, inclusive, eu acho que se... Já que está... E principalmente hoje está acontecendo muitos casos semelhantes, parecidos, e são muitos que não vêm em público, que muitos não sabem, não é? Coisas dessa natureza. Eu acho assim, cara, que meu irmão deveria, para diminuir muito com isso daí, que médicos que cuidassem de homens e tivessem as médicas que cuidassem de mulheres. Eu, sinceramente falando, eu até entendo quando uma mulher se recusa a ir em um ginecologista. Eu entendo o lado de cada uma delas, delas que não vão, entendeu? Eu acho uma coisa muito íntima. Eu sei que o cara é profissional, eu sei que o cara estudou para aquilo, mas olha os exemplos ruins que estão acontecendo. Será que se apenas mulheres cuidassem das partes íntimas das mulheres, esses casos estariam acontecendo? Fica um ponto de interrogação aí. Vai aí, me dê a sua opinião. Fale se é uma maluquice minha ou se eu tenho um pouco de razão. Eu acho assim, que ginecologista deveria ser de mulher para mulher. Câncer de mama deveria ser de mulher para mulher. Entendeu? Assim como, por exemplo, é muito chato também, o cara que é homem, quando ele vai fazer um exame de próstata, quando é uma mulher, fica, creio eu, que pior ainda. Então, que na área da medicina, nessas partes mais, digamos que sensíveis, que fossem tratadas do mesmo sexo para o mesmo sexo. É só uma opinião minha desse semi-analfabeto que ama vocês e que Deus me dá as ideias. Estamos juntos e misturados.